Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Poder de compra do salário mínimo em janeiro é o maior já registrado nos últimos 50 anos. Governo federal está de olho em quem não paga o FGTS e não assina carteira de trabalho. Medidas anunciadas querem garantir os direitos dos trabalhadores. Brasil não enfrenta problemas com a produção de alimentos. E as regiões com mais chuva e irrigação vão suprir as áreas mais afetadas pela estiagem. E ainda, mais de 1.200 municípios e 12 distritos indígenas vão receber profissionais do Mais Médicos a partir do mês que vem. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!